Esse caso da Polícia Civil, através da DIG, prendeu na tarde de hoje, na cidade de Ribeirão Corrente, um trabalhador agrícola de 46 anos, que era procurado pela Justiça de Sertãozinho pelo crime de estupro. Após receber o mandado de prisão preventiva, expedido pela primeira vara criminal de Sertãozinho, os investigadores passaram a diligenciar, visando a localização do procurado. E na tarde de hoje, o mesmo foi localizado em uma propriedade rural. O crime teria ocorrido no ano de 2007 e o procurado estava foragido da Justiça desde então. Após ser preso, ele foi recolhido junto ao sistema prisional de Franca.